Quem aí já teve aquele nome anotado no caderninho do fiado? Em algum bar, cantina de escola, vendinha ali da esquina, aquela mercearia, né? Que vende absolutamente tudo e mais um pouco. E aprendeu que dívida, cara, tem que se pagar. Existem dois jogadores do Atlético que eu acho que eles estejam com dívidas diferentes, com pessoas diferentes. Um está em dívida com vocês, pelo que vocês falam, ou pelo menos com algumas pessoas, e o outro está em dívida comigo. Então vamos conversar em relação a esses dois caras que já foram a maior contratação da história do Atlético, pelo menos por alguns dias, né? Nessa janela a gente supera essa marca três vezes seguidas, primeiro com o Coelho pagando 13 milhões e meio, depois com os 15 milhões do Canob, e depois o Vitor Roque chega para acabar com a brincadeira e botou 24 milhões. Mas são jogadores que foram investimentos altos do Atlético e são jogadores muito importantes que eu acho que a gente pode até considerar titulares da equipe e vai ser muito difícil você pensar em jogadores que tiram o Coelho e o Canob do jogo. Um uruguaio, um argentino, querendo ou não estão passando por um processo de adaptação, né? O Coelho já vinha no futebol brasileiro, então acaba sendo mais fácil para ele. O Canob tem sua primeira temporada no futebol brasileiro, mas como eu falei, dívidas diferentes, situações diferentes, jogo contra o Goiás é uma boa oportunidade para eles jogarem muito e acertarem todas essas pendências, beleza? Vou pedir para você deixar like, se inscrever no canal, vou mandar um salve para os nossos patrocinadores. KTO, lembra que hoje é dia de campeonato brasileiro. Mais uma vez, você está deixando a oportunidade passar de ganhar dinheiro na KTO. Usando o código 3 pontos lá, você tem 20% de bônus no primeiro depósito, então não perde a oportunidade de mandar um salve para a Evolução Pisos, para a United Gym também. Vou começar a falar sobre essas dívidas. Primeiro eu vou começar sobre o jogador que tem uma dívida comigo. Sempre que eu falo sobre esse assunto, eu sou rechaçado porque ele tem uma fama muito grande. Esse jogador é o Canóbio, né? O Canóbio, que antes de chegar no Atlético, ele já era um desejo muito grande da torcida pela atuação que ele teve no jogo da Copa Sul-Americana, naquela semifinal, semifinal grande, um penharol poderoso naquele momento. E ele encantou em meio a outros destaques, como Facundo Torres, como Agostinho Álvares, Canário Álvares, sabe? E a torcida do Atlético, desde aquele momento, ficou Puta, esse cara tem que vir, esse cara tem que vir. O Atlético muda o perfil de contratação. Nesse meio tempo ele vai até na nossa torcida, na final da Sul-Americana, ele acaba chegando e já chega muito hypado. Já chega com uma expectativa muito alta. Ele chega num momento meio conturbado, onde o time está rendendo pouco. E ele, com toda a sua entrega, com todo o seu pulmão, com toda a sua capacidade de preencher o campo, ele entra muito rápido nesse título de xodó, sabe? Hoje eu considero o Canobi um xodó, um jogador que, na minha visão, é supervalorizado. Ah, Thiago, tu acha o Canobi ruim? Jamais. Eu não estou falando que o Canobi não é bom, mas supervalorizado não significa ruim. Eu acho que o Canobi é uma peça que tem alguns pontos, assim. Na parte defensiva, ele compõe maravilhosamente bem. É um cara que pressiona maravilhosamente bem, entra em disputas e recupera bolas de maneira fácil para o Atlético. É difícil a gente parar e pensar um atacante que tenha essas valências e essas qualidades. Show de bola? Show de bola. É um cara que transsona bem, então tira o time lá de trás com muita qualidade. É um cara que, pô, em poucos segundos, o time está lá no terço defensivo, chega no terço ofensivo, porque o Canobi tem essa capacidade. Então, isso aí são méritos gigantescos. O próprio Canobi, ele chega e ele fala que ele não é um atacante, que ele é um volante. É até meio difícil entender essa nomenclatura, porque eu não sei se o volante tem o mesmo significado no Uruguai, ou é algo diferente. A questão é, ele é escalado no trio de ataque. Tudo no futebol, eu acho que é uma questão de expectativa, realidade. O Canobi, ele é esse volante mais escalado no trio de ataque. Ele vai ter uma responsabilidade ofensiva maior, porque até agora ele entregou pouco. Aí você pode me argumentar alguns pontos. Ah, não é dele. Pode ser que não seja dele. Mas acompanhando ele no Penharol, cara, dá pra ver que ele entregava mais. Dá pra ver que ele tinha uma capacidade associativa melhor. Tinha um jogo coletivo muito mais forte. Sabe? Tabelando ali com os jogadores que faziam aquele quarteto. Era um cara que construía bem. Chutava de fora da área, levava perigo. O que ele apresenta hoje é inferior ao que ele apresentava no Peral. Aí você vai me argumentar o seguinte. Pô, mas é a primeira temporada dele no futebol brasileiro. É difícil a adaptação. Eu vou concordar com o tio. O Canobi, ele não chega como um jogador pronto. Apesar do alto investimento, o Atlético contrata um jogador que ainda tá em processo de evolução. Ainda tá em processo de construção. É um jogador que ainda vai crescer, que ainda vai melhorar. Eu não tenho dúvida disso. Sabe? E eu acho que ele vem pro Atlético pensando nessa melhora. Ele vem no Atlético buscando essa melhora. É um ponto que eu queria trazer pra vocês. Você pode argumentar o seguinte também. Ele jogou muito pouco com o time organizado do Filipão. E eu vou concordar também. Sabe? Acho que contra o Palmeiras, ele faz uma das suas melhores partidas nesse último terço, onde a gente sente mais falta do Canobi contribuindo. e vai muito bem. Então, assim, a expectativa, ela existe pra ele entregar mais, pra ele entregar melhor. Sabe? Mas é um jogador que, por enquanto, por exemplo, não tem nenhuma assistência. Então, não é que ele esteja super devendo, que eu acho que o Canobi é uma merda. Mas eu acho que, mesmo sendo esse jogador da pressão, do volume, de acompanhar o lateral adversário, ele pode entregar mais no último terço e vai ser beléfico pro próprio Canobi entregar no último terço. Então, acho que essa é a primeira situação. Um jogador super valorizado, mas que tem muitos méritos e pode ainda ter mais. Imagina o Canobi sendo o cara mais frequente na assistência, na finalização, no gol. E o outro jogador, eu acho ele subestimado. Eu acho que a torcida do Atlético, por toda a negociação, ter sido de um perfil bem diferente do que foi a negociação com o Canobi, ele não querendo vir nesse primeiro momento, ele tendo todo um pé atrás de assinar com o Atlético, querendo permanecer no Bragantino. Pelo menos foi o que muitos jornalistas falaram. A torcida, ela tem um certo pé atrás no coelho, que é um coelho que é extremamente participativo. É um coelho que recompõe bem, pode não recompor tão bem como o Canobi, mas dentro dos pontas do futebol brasileiro, ele recupera, ganha divididas, disputa demais, pressiona bem. No jogo contra o Libertar mesmo, ganha uma série de divididas. Uma série de divididas, tá ligado? É um jogador que constrói bem. Muito se fala, talvez seja a principal crítica. Ah, o coelho ele é fominha, o coelho ele é um jogador que erra muita decisão. O erro de decisão, eu acho que faz parte do jogo do ponto. Você vai estar ali uma, duas, três, quatro vezes, e você vai entendendo melhor aquele cenário, sabe? E não é que o coelho ele não acerte, o coelho ele acerta muito. Nessa própria eliminatória contra o Libertar, a gente tá classificado por causa do coelho. Quem deu a assistência pro gol do Nico, que nos deu a vantagem? Coelho. Quem foi o jogador que criou mais situações de gol nessa eliminatória? Coelho. Então, assim, definir o coelho só pelos erros é desonesto. Acreditar que o coelho ele só aprende bola é desonesto. Acreditar que o coelho ele não olha pra um jogo mais coletivo é desonesto. Porque se você parar pra pensar em questão de jogada coletiva, quando ele tem a bola no pé, o Canobi entrega mais jogadas que ele prende a bola. O Vitinho é um jogador mais objetivo que pega a bola e tenta resolver ele mesmo. Então, coelho, por gerar muito o jogo, em alguns momentos ele prende a bola e no último jogo eu fiquei irritado com ele quando ele poderia ter tocado pro meio pro Terence e ele erra. Mas é um cara que oferece ataque à profundidade. É um cara que ele oferece um contra um muito forte. É um cara apelidoso. É um cara que recompõe bem. É um cara que pressiona. É um cara que cria oportunidade. É um cara que tem boa bola parada. É um cara que chuta bem de média e longa distância. É um cara que entra na área. Então, assim, olha a quantidade de coisa que o coelho entrega. Ah, ele pode melhorar? Gente, os dois podem melhorar. A gente tá falando de jogador 22, 23 anos. Então, assim, eu acho que a gente é um privilegiado por ter uma dupla de pontas tão boa no futebol brasileiro. pra mim, uma das melhores. Se você comparar, sei lá, com o do Atlético Mineiro, Canóbio e Coelho, ou Ademir e Rubens, sei lá, Vargas e Rubens, eu acho que a gente pode de frente. Talvez Flamengo e Palmeiras estejam na frente, mas de resto, irmão, Corinthians pode botar na frente também, porque o Willian desequilibra muito. mas o resto é uma das melhores duplas. Jogadores jovens, jogadores que têm muito a crescer, jogadores que vêm crescendo. Nenhum tem uma reta decadente na temporada. Os dois têm uma reta crescente. E, assim, eu acredito que eles estejam devendo. Eu acredito que eles possam melhorar. Só que a cobrança às vezes no Atlético é tão intensa que parece que eles não estão jogando nada. Mas não é, porém. O Canob é muito bom. O Coelho é muito bom. E espero mais um grande jogo dos dois nesse confronto contra o Goiás. Valeu! Tamo junto, rapaziada. Forte abraço!